Não, mas arrasou, você conseguiu pensar muito rápido. A Jill tem pensamento muito rápido. Eu tenho. Eu tava com um pouco de medo por causa disso, porque às vezes, tipo assim, você me faz uma pergunta, eu respondo muito rápido. Você fala sem pensar. Só que eu falo uma besteira. Entendeu? 90% das respostas, Gabriela, é hoje. Oi, gente! Eu sou a Nath. Sejam bem-vindos ao Fofoqueira Não Bem Informada. Olha, esse programa aqui vai ser muito legal. A gente tem várias fofo... Quer dizer, temos várias informações aqui com vocês. Vamos edificar as vidas com fofocas e informações tudo junto. E com os meus amigos, que também são desse meio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a convidada de hoje é a nossa querida, maravilhosa, Jill Libernitch, uma das minhas melhores amigas. Seja bem-vinda, Jill! Oi, gente! Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito animada pra fofocar. Aliás, se informar. Se informar aqui, ó. Fofoqueira não bem informada, é se informar. Mas é isso, a gente vai se informar muito hoje e acompanha aí. Eu tô com medo, eu tô bastante com medo. A Natália já me falou que tá polêmico o negócio aqui, então eu não sei se eu tô preparada pra isso. Não, mas relaxa, não vai ser fofoca não, vai ser informação. Não sei se isso me tranquilizou muito. Não é pra tranquilizar não, tá? Vamos para a primeira pergunta. Vamos. Primeira coisa que eu queria te perguntar é se você considera que a sua irmã foi sua primeira influencer, assim, tipo, nesse mundo de atuação e de, tipo, toda essa parte de artes, assim, você acha que a sua irmã foi sua influencer, assim? Definitivamente. Porque eu acho que toda irmã mais nova tem essa coisa de querer ser irmã mais velha. Então eu acho que comigo foi muito isso. A minha irmã, ela sempre... Se eu não me engano, ela tinha um canal no YouTube quando ela era mais nova. Ela fazia vídeos tudo muito caseiro, assim, sabe? Não era nada profissional ou pra crescer, ter fama, nem nada. Era mais por diversão. Ela já sabia um pouco o que ela queria, que ela gostava de câmeras. E eu lembro que eu via ela gravando os vídeos e eu falava, caraca, a minha irmã é muito legal, ela é incrível, ela grava vídeos pro YouTube. E aí eu comecei a copiar ela. E na época eu não tinha um canal no YouTube, mas eu comecei a gravar meus vídeos fingindo que eu tinha um canal no YouTube. Eu colocava meu celularzinho, que na época nem devia ter câmera direito, a câmera devia ser péssima. Eu colocava a câmera, fingia que eu tinha um canal e não postava aqueles vídeos, ficavam gravados. Nossa, eu quero muito ver esses vídeos agora. Definitivamente, ela foi minha primeira influencer. E como foi esse comecinho da sua carreira, assim, você acha que isso te ajudou a aprender que você gostava das câmeras e desse meio todo? Sim, eu acho que o começo da minha carreira foi tudo muito assim. Eu descobri que eu queria ser atriz por conta da minha irmã. Então, sim, ela foi a minha primeira influencer, até respondendo de novo a primeira pergunta. Porque a minha irmã, ela começou a fazer testes de atriz e começou a fazer teste pra um filme, pra um comercial. E eu ajudava ela a decorar os textos quando tinha um diálogo entre um personagem e outro. E eu gostava muito de ajudar ela a decorar os textos e tal. E eu comecei a descobrir uma paixão por aquilo, sabe? Minha mãe também viu um dom que eu tinha pra fazer aquilo, sabe? E eu acho que eu descobri que eu tinha um interesse por arte, no geral. Eu acho que é meio que um brilho, né? Que a gente sente quando a gente começa. É, então, é algo diferente. É uma coisa que já é de destino mesmo. Exato. E os nossos pais sempre reparam também. Eu lembro que quando eu vi essas séries, assim, eu lembro que eu gostava de imitar, tipo, do desenho. E eu gostava de ficar imitando o que eu via no desenho. Eu gravava depois. Toda vez, até hoje, quando eu assisto alguma coisa, tem muitos filmes e séries que eu não consigo prestar atenção direito no filme ou na série. Você só presta na atuação. Pior, eu fico me imaginando fazendo aquele filme ou série. Eu crio uma fanfic na minha cabeça. Você lembra aquilo que a gente fez? Aquele coisa que a gente escreveu? Lembro! Eu lembrei agora disso. A gente escreveu um roteiro. Eu e a Julia já escrevemos um roteiro, assim, tipo, real de uma série grandona, assim, inspirado em algumas séries que a gente gostava. A gente estava na nossa... A gente pode falar? Acho que pode, não. A gente estava na nossa época euforia. A nossa euforia fez, assim, de vibe, né? Daquilo tudo de brilho. Aquelas trends que tinham das músicas. Eu acho que a gente estava naquela vibe, assim, das músicas. E a gente pensou em criar alguma coisa inspirada naquela vibe toda. A gente criou um roteiro, tipo, meio... Doido, assim, não é? É, uma coisa muito louca. E não virou nada aquilo, mas, assim, foi muito legal. Claro nada. A gente poderia ter virado alguma coisa. Pode virar alguma coisa. Pode. Quem sabe. Mas, assim, ficou legal. Não, e foi um roteiro muito sério, assim. A gente dedicava muito, tipo, todo dia a gente fazia ligação, assim. E a gente... Foi. A Julia meio que fez o roteiro, assim. E aí a gente ia jogando ideias juntas, assim. Ela ia escrevendo. Aí todo dia ela mandava alguma atualização, assim, no grupo. Falava, tipo, a gente pode por tal coisa. Aí ela incrementava com outra ideia. Cara, foi muito legal isso. É, ficou muito legal. Alguém faz isso virar alguma coisa? A próxima pergunta é muito legal. Mas sobre a Mônica, assim, como foi quando você descobriu que você seria a Mônica? Que é essa personagem tão grande, assim. Acho que você foi a primeira, assim, a dar vida pra Mônica. Como foi isso pra você? Eu acho que até hoje a minha ficha não caiu direito, assim. Eu não tenho noção da responsabilidade que é representar uma personagem tão icônica e tão importante como a Mônica, sabe? Porque a Mônica é uma personagem de gerações e gerações. É uma personagem muito importante pra cultura brasileira. Então, eu acho que até hoje, realmente, eu não tenho noção que eu represento essa personagem no cinema brasileiro. É uma coisa muito louca quando eu paro pra pensar. Então, quando eu descobri que eu ia interpretar a Mônica, eu tinha o quê? Oito anos? Nove anos? Eu tinha menos noção ainda, sabe? Então, eu tava fazendo tudo aquilo por diversão. Era um mundo mágico pra mim, assim, sabe? Era a realização de um sonho. Então, foi uma experiência muito divertida. Imagina. E eu fui trabalhando tudo aquilo na minha cabeça pra eu ir melhorando minha atuação. E era uma pessoa muito tímida. Então, eu fui aprendendo a falar em público. E eu acho que tudo isso me ajudou muito a eu me desenvolver como pessoa. Porque eu tive que aprender a falar em público. E eu não me considero mais hoje uma pessoa tímida. Eu realmente, antes, era uma pessoa muito introvertida. Eu acho que eu já vi o seu teste. Eu lembro que você tava, tipo, super tímida. Muito, muito. Quietinha. Tipo, dava pra ver já uma essência de Julia ali, mas você era muito quietinha, assim. Dava pra ver que você era quietinha, assim, na sua. E muda muito. Exato. Eu era real, assim, introvertida mesmo. A minha irmã, por exemplo, ela é uma pessoa que tem vergonha de pedir alguma coisa pra um garçom. Não, eu vejo muito a Bela. A Bela é total. Ela tem vergonha de pedir a conta ou ela vai pedir uma água pra um garçom. Ela tem vergonha. Eu era um pouco assim antes. E depois, por ter que, assim, falar com o público e tal, as coisas de atriz, de socializar, redes sociais, tudo. Eu tive que aprender a lidar com isso. Isso foi algo muito bom que tudo isso me trouxe, porque eu gosto de ser assim hoje, de não ter essa timidez, sabe? Se eu encontro uma celebridade que eu admiro, por exemplo, eu vou lá, peço uma foto, falo, converso, numa boa. Não tenho mais vergonha de fazer isso antes. Jamais faria isso, sabe? Não, e é muito legal que você não perdeu sua essência, assim. Eu vejo muito da Mônica em você. Eu consigo muito ver a Mônica, né? Eu deixo com bastante. Acho que de a essência mesmo, assim, sabe? De ter uma personalidade muito forte. Eu vejo muito isso em você e você continua tendo isso. Só que agora você desenvolve muito melhor, né? Acho que você se expressa melhor que tudo por causa disso. Acho que todo mundo desse meio acaba tendo isso de se desenvolver melhor e... Muito. Aprender mais a se posicionar. Amadurecer muito mais, né? Muito. Tanto profissionalmente como pessoa mesmo. E dá pra dizer que foi o papel que mudou a sua vida? Tipo assim, você acha que a Mônica deu uma mudança, assim, na sua vida profissional? Eu acho que dá, porque... Primeiro que foi o meu primeiro trabalho. Foi, assim, o projeto que me apresentou pro mundo artístico. Foi o projeto que me apresentou pro cinema. Foi o projeto que me mostrou que eu realmente era apaixonada pelo cinema. Que me mostrou que realmente era aquilo que eu queria. Então mudou minha vida nesse sentido. E mudou minha vida no sentido de me apresentar pra outras pessoas também. Porque foi depois do Turma da Mônica que outras pessoas me viram e me chamaram pra testes. Onde eu passei e fiz outros projetos. E assim eu fui construindo uma carreira, sabe? Sim. Então foi o projeto que mudou minha vida. É muito lindo ver isso, esse processo todo. E eu tava de pertinho ali um pouquinho depois. E é muito lindo ver essa evolução toda sua. E ver que você é tão grata, assim, a esse papel também. É muito lindo. Muito grata. É muito legal de ver isso. Quando saiu a notícia de Turma da Mônica jovem, eu sei que teve uns burburinhos e tudo isso na internet, que sempre tem um pouco. E o que você acha disso tudo agora, de ter lançado essa nova geração, assim, de Turma da Mônica? O que você achou de tudo isso, desse processo todo? Eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que, assim, o ciclo da Turma da Mônica era uma coisa que eu acho que uma hora ou outra ia acabar, sabe? E eu acho que a gente encerrou isso de uma forma muito bonita. Então eu acho que não é uma coisa que a gente tem que olhar de uma maneira negativa, sabe? A gente encerrou esse ciclo com uma série, uma temporada tão bonita. Então eu acho que a gente só tem que agradecer. Nós, atores, temos que agradecer por tudo que a gente passou, vivenciou. E os fãs admirar os trabalhos que a gente colocou, se eles gostaram. E agora, eu realmente acho que os novos projetos que estão por vir vão ficar perfeitos. Porque tudo que a Turma da Mônica faz é incrível. Turma da Mônica é Turma da Mônica, sabe? É uma coisa muito atemporal, né? Não tem muito o que ficar ruim, sabe? O que é Turma da Mônica. Eu acho que é isso, sabe? Essa coisa de ter encerrado o ciclo de uma forma bonita é uma coisa que tem que ficar daquele jeito, sabe? Se a gente tornar isso negativo porque veio outro elenco, não é muito bem o que eles queriam, torna a situação meio negativa. E eu acho que não precisa ser assim, sabe? É uma rivalidade desnecessária, né? Eu deixo muito em comum a Turma da Mônica com o DPA, essas coisas assim de nova geração. Porque DPA, eu fui parte da terceira geração. É a capa aqui. Eu acho que tem muito isso também em DPA. Tipo, que tem sempre essa rivalidade. Toda vez que muda de geração, as pessoas tentam colocar essa rivalidade entre as gerações. É, exatamente a mesma coisa. E eu acho que é tão bonito essa passagem assim, da gente poder ter isso de passar a gente passando a capa e você passando esse papel da Mônica. Eu acho que é uma coisa tão bonita assim, que as pessoas podiam ver de uma forma mais de um legado mesmo, sabe? Que são legados. Eu acho que isso dessa rivalidade às vezes é muito desnecessário e é muito bonito assim. Acho que as pessoas podiam ver isso de uma forma diferente. Eu queria te perguntar como foi na sua escola, quando você começou com isso tudo de ser a Mônica, assim. Quando virou essa chavezinha, como foi na sua escola? De amizade, assim, é uma coisa muito positiva pra mim, inclusive. Porque eu sempre vejo muitas pessoas do meio artístico, atores, cantores e tal, falando que tiveram problemas de amizades e tal. E é uma coisa que eu nunca tive esse problema. Minhas amizades nunca mudaram comigo, nunca ficaram com ciúmes do que tava acontecendo comigo, ou inveja, ou ninguém nunca tentou se aproximar de mim por interesse. Ou tentou e eu nunca descobri. Você nunca descobriu? Eu não sei, nunca vou saber. Mas assim, nunca foi algo que me afetou. As amizades que eu tinha sempre prevaleceram ali muito fortes. Nunca teve uma fase ruim por conta da minha carreira. A minha escola é muito grande. Tem 4 mil alunos. Então assim, quando eu voltei do Turma da Mônica, foi uma confusão. São muitas crianças. Então eu lembro que eu não conseguia sair pra tomar lanche. Eu não conseguia sair quando acabava a aula. Eu lembro que as crianças, elas ficavam me esperando na porta do corredor ou no portão ali da escada, pra toda vez que eu saísse, elas pedirem já autógrafo, porque não podia levar celular pra escola. Então elas iam com a agenda. E aí elas iam pedir autógrafo na agenda. Eu lembro de uma vez que eu tava no pátio e começou a juntar um monte de criança. No começo veio uma, eu dei autógrafo pra uma, depois outra, depois outra. Começou a juntar uma multidão. Quando eu vi, eu não conseguia mais ver o fim, assim. E aí eu lembro que nesse dia eu saí toda arriscada de caneta, porque as crianças ficavam com a caneta sentando junto pra mim, tipo, Julia, me dá um autógrafo, Julia, me dá um autógrafo. E aí as canetas, assim, tudo me arriscaram. Aí eu saí toda arriscada, assim, de um dia. Cada canetinha, você sabia que era uma ali, meio tipo de fotógrafo. Cada cor, uma criança. Cada cor, uma criança. Exato. Mas assim, foi uma confusão, mas depois, acho que as crianças se acostumaram comigo, porque aí também eu ia todos os dias pra escola, então acho que elas viam minha cara todos os dias, elas deram uma acostumada. A Mônica tá na minha escola. Algo normal. Eu estudo na escola da Mônica. Mas é, eu acho que até também quando eu entrei na APA, eu senti um pouco disso também, de que, tipo assim, na escola, acho que as mais as crianças, que eu nem tinha tanto contato, tipo assim, criança mais nova mesmo, que não era da minha turma, eu via muito essas crianças, tipo, às vezes no horário de lanche delas, quando eu descia pra fazer alguma coisa e era lanche delas, tipo, vinha um monte de criança e eu ficava gente, que isso? Aham. E é muito doido essa mudança tão rápida, assim, né? E também acho que muito legal do meio foi de que isso também traz amizades pra gente. Acho que eu sou um exemplo disso, porque eu lembro que quando eu te assisti no primeiro filme Estúdio da Mônica, que saiu, eu lembro que eu assisti assim, eu fiquei encantada, que eu falei, tipo, cara, essa menina é muito legal, eu quero conhecer ela, eu quero ser amiga dela. É. E aí a gente tinha uma amiga em comum. Não, a minha amiga era próxima da sua irmã. Sim, sim. Sim, eu lembro, eu lembro. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Muitas vezes, quando a gente assiste alguma coisa e admira uma pessoa, a gente quer ser amiga dela, a gente quer se aproximar dessa pessoa. E não é por interesse, é por admiração. Admiração, exato. Por exemplo, nossa, eu super seria amiga de quem? Da Minnie Bobby Brown. Eu adoraria ser amiga dela. Não é por interesse, eu não quero seguidores dela, eu não quero a fama dela. Admiro muito ela, super seria amiga dela, sabe? Eu acho que também pela questão da gente identificar, vendo, tipo, ela por trás de cabra, a gente ver que, tipo, essa pessoa entenderia, tipo... Exato. E tem muito isso com a gente, então assim, não adianta eu olhar pra uma pessoa, pra uma fã ou uma pessoa da minha escola e ver essa pessoa da minha escola, essa menininha da minha escola que tá querendo se aproximar de mim e olhar e falar assim, hum, que menina interesseira. Não, às vezes não é interesse, às vezes ela simplesmente me admira, ela quer se aproximar de mim por isso. Então, acho que é uma coisa que, inclusive, muita gente tem que cair a fichinha, sabe? Muita gente, assim, do meio tem que cair a ficha de que nem tudo é interesse. Entende? Às vezes, simplesmente, admiração é uma coisa muito bonita, inclusive. Eu acho lindo isso. Arrasou muito. E tem alguma história engraçada ou curiosa do set que você tenha pra comentar pra gente? Pode ser de todos os trabalhos que você já fez, alguma história engraçada? História engraçada. Eu lembro que no Laços, Turma da Mônica Laços, o primeiro filme do Turma da Mônica, eu precisava ir de Poços de Caldas pra São Paulo e a gente ia de carro. E o Hermínio, que é uma pessoa da produção, ele era assistente de produção, ele virou pra minha mãe e ele falou assim, Adriana, deixa eu só te perguntar uma coisa. Tem problema de você dividir o carro com o Rodrigo Santoro? Ele veio me perguntar se tinha problema pra eu dar uma caroninha de Poços de Caldas até São Paulo com o tio Ró. Tio Rodrigo Santoro. Gente, é o Rodrigo Santoro, se tinha problema, pode ficar com o carro, é todo seu. Deita aí, deita aí, Rodrigo, pode ficar à vontade. Se você quer uns salgadinhos, eu posso ali no mercado comprar pra você também. Que música que você gosta? Fala a sua playlist. Na época, gente, eu juro que eu chamava ele de tio Ró. Tio Ró. O Rodrigo Santoro, gente, o Rodrigo Santoro. Olha a vergonha que eu passava pro Rodrigo Santoro. Olha a vergonha, você era um baby. Eu não tinha essa noção que eu tava fazendo filme com o Rodrigo Santoro. Que é um ator tão renomado assim, tanto internacionalmente também. Ele faz tudo. Se fosse hoje, eu teria admirado cada movimento que esse cara tava fazendo ali no sede. Ele mexeu o pé desse jeito. Caraca, esse cara é um gênio, gente. Que gênio! Como é que eu nunca tinha pensado em mexer o pé desse jeito, gente? Eu juro, porque eu sou assim. Eu sou assim com as pessoas que eu admiro, juro pra você. E na época eu era tipo assim... Tio Ró, vamos jogar pebolinho? Juro, eu joguei pebolinho com ele. Eu usei aqueles óculos virtuais com ele. Eu joguei um joguinho de tubarão com ele no óculos virtual. Tipo assim, cara... É, eu joguei pebolinho com ele e eu ganhei dele. Tipo assim, uhul. Eu imagino você falando, ganhei, toma! É, foi isso. E aí nesse dia no carro, a gente dividiu carona lá, né? Você acha que eu queria escutar o Rodrigo Santoro falar? Não, eu era uma criança de 9 anos. Eu queria colocar o meu fone de ouvido e ficar na minha música. E aí eu tava lá com o meu fone de ouvido. A minha mãe, Júlia. Tira o fone. Tira o fone. O Rodrigo Santoro eu tô falando com você, Júlia. Escuta o Rodrigo Santoro. A mãe entende que hoje em dia você deve até hoje. É, que é educação. Imagina você deitada, às vezes assim, em casa e falar tipo... Cara, eu ignorei o Rodrigo Santoro. Não era nem porque era o Rodrigo Santoro, é porque era educação, né, gente? Aí eu tirei meu fone, tipo, tô tão emburrada. E aí, o que você quer fazer? Ele começou a puxar um assunto lá, tipo, você quer ser atriz? Quando você quer ser mesmo? E aí eu falei que meu sonho era ser uma atriz internacional, mas que eu não falava inglês direito e blá blá blá. Ele não falou nada. Ele só, tipo, começou a conversar e tal. Quando a gente chegou, ele só virou pra mim e ele falou assim, ó, Júlia, fiz uma listinha pra você com alguns filmes em inglês pra você assistir, pra você treinar o seu inglês. Ele me passou filmes pra eu assistir com legenda em inglês, áudio em inglês. Pra eu treinar meu inglês. Nossa! Eu tenho essa listinha até hoje. É certeza que você chegou em casa, tipo, você nem deve ter ligado hoje em dia, tipo, você assiste aquilo ali religiosamente, sabe? Gente, eu recebi uma listinha de filmes do Rodrigo Santoro, tipo assim. E isso é tão grande, assim, porque se ele se inspirou naquilo, imagina, tipo, o que a gente pode aprender com aquilo, né? Exato, tipo assim, cara... Ai, ele é um gênio, ele é um gênio, eu amo ele. Nossa, Júlia, humilhona a história de bastidores agora, hein? Arrasou demais. E agora, Júlia, eu queria saber como você acha que a sua relação com as redes sociais, não só em questão de, tipo, Ah, eu gosto de fazer vídeo, mas tipo, como você acha que funciona tanto os comentários negativos e esse tipo de... Tirando de contexto essas pessoas que a gente sabe, nós duas sabemos muito bem como funciona. Como você acha que você lida com tudo isso de rede social? Desde que eu comecei nesse meio, eu já tive uma grande evolução com essa coisa de comentários negativos e tudo mais. Eu acho que a internet e as redes sociais e tudo mais tem um lado muito legal, que é a forma que você consegue se aproximar dos seus fãs. E eu acho que o Twitter é um ótimo exemplo disso. Aliás, são os dois extremos, porque é a rede social que eu mais sou próxima dos meus fãs, porque é a que eu menos tenho seguidores, então é onde eu mais consigo ter contato com os meus fãs. E eles estão o tempo todo interagindo comigo e eu respondo eles o tempo todo, tô ativa lá o tempo todo, falo o que eu penso, tomando cuidado sempre. Às vezes nem tanto, mas... Ah, aí você... Aquilo do Maísa, né? Será que a Maísa faria isso? Será que a Maísa faria isso? É uma tática que eu tenho, uma dica pra vocês. Tudo que vocês forem falar ou postar no Twitter, pensem antes. Maísa falaria isso? Se ela falaria, aí você faz. Se não, não faça, tá? É uma boa dica. E aí, a internet tem esses dois extremos, o lado que você consegue se aproximar e você recebe muito amor, muito carinho, eles te mandam mensagens fofas o tempo todo e eu adoro tudo isso, sabe? Os comentários engraçados, eu adoro tudo isso. Mas também tem o lado obscuro ali da internet, das redes sociais, que muitas vezes você posta alguma coisa e tiram de contexto. Eu não sei se você viu, eu literalmente, vindo pra cá, eu tuitei. Eu vi, eu vi. Você viu? Que você falou do... Adoro filmes de... Não é de adolescentes? Adoro filmes de adolescente com adolescentes de verdade. Aí eu tuitei isso na maior inocência, aí eu vi uma pessoa comentando, foi pra turma da Mônica Jovem, né? Será que todos são adolescentes? Aí foi o que eu falei. Vocês se endoidaram? Que turma da Mônica Jovem, o quê? Eles são todos adolescentes. Então você acha que isso é o que mais irrita, assim, da internet? Distorcer, porque é uma coisa que... Isso foi uma coisa boba que aconteceu, foi só um exemplo que eu dei, mas tem muita coisa que causa cancelamento, que nunca me aconteceu, graças a Deus. Mas eu acho que o que mais me machuca de comentários negativos é quando as pessoas me zoam. Nossa, isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é tipo cúmulo, cúmulo, cúmulo mesmo. E sabe qual que é o pior? Não é de comentários sobre o meu corpo, não é sobre comentários, sei lá, da minha atuação. Nada disso me ofende, juro, juro, nada disso me ofende. O que me ofende é as pessoas debocharem de mim, acho que essa é a palavra. Nossa, eu odeio. Debocharem de mim, porque eu acho que deboche é uma coisa, tipo, eu me sinto humilhada, sabe? Essa mana ainda tá falando, tipo... É pra ler? É pra ler umas coisas assim. Esse tipo de coisa, tipo, não tem nenhuma palavra pejorativa, não tá te xingando de nenhuma... Mas são umas coisas que me deixam... Realmente, esse tipo de coisa me dá uma... Porque parece que eu não tô sendo levada a sério. E é o que mais me deixa com raiva, porque eu quero ser levada a sério, sabe? Eu quero que... Eu quero ter lugar de fala. Exato. A gente quer saber poder se posicionar sem as pessoas ridicularizarem esse posicionamento. Isso é muito importante. Exato, exato. Até da nossa idade também, isso é muito importante. Por conta da minha idade. Saber se posicionar. Exato, tudo isso, tudo isso. Eu acho que isso é um processo muito importante pra gente, assim, de evolução mesmo. E agora eu queria te perguntar quais são os seus próximos passos pra sua carreira. Tem algo específico, alguma coisa específica que você gostaria de fazer? Olha, eu tenho projetos pra lançar. Esse ano estreia, de repente, Miss. Dia 21 de setembro. Nos cinemas desse ano. E ano que vem tem Chama Bebel, tem Morando com Crush também. São filmes que também estão lindos. Eu tô muito animada pra assistir os dois, pra estrear os dois. Quero que você assista também. Mas filmes que eu quero, assim, fazer, que eu quero participar... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Você sabe, a gente acabou de falar que a gente escreveu um projeto juntas. E eu tenho ideias na minha cabeça que eu realmente gostaria muito. E sonho que vire alguma coisa, de verdade, sabe? Um projeto grande. Tipo, produzir por conta própria. Produzir alguma coisa. Eu realmente quero ser uma produtora. Aquilo de nos créditos, no final tem, assim, produtora, Julia, diretora, Julia Benitti. Atriz protagonista, Julia Benitti. Imagina. Tudo. Eu realmente tenho esse sonho. E eu não acho que é uma coisa impossível. Eu sou uma pessoa que eu sonho com alguma coisa. E eu batalho pra virar realidade. Eu tenho ideia de projetos e eu acredito muito em um desses em específico. E eu tô trabalhando pra que isso se torne realidade. Eu não sei se vai dar certo, porque esse cinema é uma coisa muito demorada, muito trabalhosa. Não depende só de uma pessoa. Não depende só de eu virar e falar... Ah, quero fazer isso. Ha! Não, né, meu amor? Não é assim. E agora, Jill, eu queria fazer a parte do papo reto, que é minha parte favorita. Porque nós duas, a gente já é muito próxima. Então, a gente fala de uma coisa, a gente já quer ir conversando, conversando. Eu acho que esse episódio, inclusive, vai ser o mais longo. Eu tenho certeza, na verdade. A gente aqui vai desenvolver muito. Só que esse agora, você vai ter que responder com a primeira coisa que vem na sua mente. Ah, meu Deus do céu. É? Tá bom, Jillian. Eu sou boa nisso, mas eu tô com medo, porque a Natália fazendo isso é diferente. É diferente. Eu tô com medo das coisas serem meio... Você não confia? Você não confia? Você é uma das melhores amigas, eu não confia? Vamos lá. Tá pronta? Não. Beleza. Um, dois, três, já. Uma música que não sai da sua cabeça. É... I Love You, da Billie Eilish. Um medo. É... Morrer. Cai, te moto e me relar. Bom, para para pensar, tudo que a gente faz é para não morrer. Um sonho ainda não realizado. É... Ser atriz internacional. Boa. Se você pudesse trocar de vida com alguém por um dia, com quem seria? É... Millie Bobby Brown. Sabia. Um filme. Para todos os caras que chamem. Boa. Cantor favorito. Joan. Cantora favorita. Billie Eilish. Boa. Um crush internacional. É... Tipos de chão. Boa. E um crush nacional. Gabriel Leone. Sabia, te amo! Uma coisa que aparece muito no seu For You e ninguém imagina. Sei lá, Edites do Neymar. Que isso, Julia? Ué, é verdade? Alguém que não sai da sua cabeça. Gabriel Leone. Ué, você queria que eu responda assim, você? Eu não vou mentir. O Gabriel Leone. O que é isso? Vocês estão vendo, né, gente? Como é a hora que eu estou? Não, brincando. Gente, a gente é a minha mãe. Tudo bem, então. Não, beleza. Beleza, então. Tia Adri, acho que a gente já pode sair, né? E deixar ela aqui. A gente liga para o Gabriel Leone. Deixa ele aqui em casa com ela e a gente sai. Não, mas arrasou. Você conseguiu pensar muito rápido. A Diu tem pensamento muito rápido. Eu tenho. Eu estava com um pouco de medo por causa disso, porque às vezes, tipo assim, você me faz uma pergunta, eu respondo muito rápido. Você fala sem pensar. Só que eu falo uma besteira. Entendeu? 90% das respostas, Gabriel Leone. Agora a gente vai para a parte dos conselhos de saque amoroso. Eu acho que nenhuma das duas... Para mim? Não tem muito uma... Não, olha, em minha defesa, eu sou ótima com conselhos amorosos. Eu só não tenho uma vida amorosa. Ó, esse aqui hoje não é tanto de conselho amoroso. É mais de amizade, assim. Acho que a gente hoje consegue... Hoje a gente tem até... A gente tem lugar de fala nisso? Tem. Tem muito? Então, mas o que eu estava falando, não tenho lugar de fala para conselho amoroso, mas eu sou boa. Aliás, eu sou muito melhor do que pessoas que têm lugar de fala. Essa pergunta é da Amanda. Ah, tem nome? Que legal. Oi, Amanda. Amanda, ela é daqui do Rio. E ela falou o seguinte. Nath e Ju, eu tenho uma melhor amiga desde criança e nós sempre fomos muito grudadas. Só que agora ela começou a namorar e quase não vai mais para a minha casa, não me liga e não tem tempo para mim. Você acha que eu devo conversar com ela e dizer que isso está me incomodando? Tenho medo de que ela pense que estou com inveja ou ciúme. Ah, isso aconteceu exatamente comigo. Sério? Óbvio, tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Dê seu conselho, Julia. No meu caso, eu fiquei com medo de falar também porque eu fiquei com medo dela falar que... Era ciúmes. ...inveja também. Literalmente, quando eu dei a entender, ela falou que era ciúmes. Mas... Você precisa levar a sério, né? Achar que tipo, ah, é ciúme de amiga, saco. Mas assim, eu acho que você pode, de repente, falar que quer se reaproximar. Não coloca a culpa no namorado ou no relacionamento dela. Por mais que você ache que é, não coloca a culpa nisso. Mas só fala que você sente falta da amizade de vocês e tenta reaproximar. E você pode ficar amiga também do namorado. Vocês podem criar um grupo de amigos e sair vocês três, mais várias pessoas e reaproximar a amizade de vocês. Enfim, dar um jeito de fazer isso dar certo, assim, sabe? Eles não precisam se excluir da humanidade pra namorarem, entendeu? Não, isso nunca aconteceu comigo, mas tem muito medo de acontecer porque eu sou o melhor amigo do Gabriel. E a gente tá sempre muito agulhada. Eu penso, tipo assim, quando, sei lá, o Gabriel começar a namorar ou, tipo, se um dia começar a namorar, tipo, como seria isso? Porque, tipo, imagina, é impossível você não ficar com ciúmes. Tipo, eu literalmente... Então... Tô todo final de semana, tipo, juntos. É óbvio que quando... Você tem... Por exemplo, você e o Gabriel. É óbvio que se um de vocês começar a namorar, vocês vão se aproximar um pouco. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural, porque... Por questão de consideração, a priorizar ele. E não é falta de consideração com o seu melhor amigo que você tá deixando de sair com ele. Não, é porque agora você tem... Você criou ali um laço, uma relação, um relacionamento... Totalmente diferente. Com outra pessoa. Então, eu acho que é meio normal. Não adianta você também querer ter o mesmo nível de aproximação e de amizade que você tinha antes, talvez, com a sua melhor amiga. Mas vocês não precisam também se desaproximar. Vocês podem achar ali um meio termo. É. Nossa, arrasamos muito de conselho, tá? Gente, se vocês quiserem aí terapia, podem contratar a gente. Eu e a Julia agora seremos terapêutas. Manda uma DM. Porque a gente tá arrasando como faca amoroso, tá? Não falei? Arrasamos muito, Julia. Que maturidade, olha. Mas foi isso, Diogo. Adorei ter você aqui hoje. Temos que nos ver mais vezes assim. Temos que ter alguma coisa juntas. Sim. Aí, ó. Mais uma ideia. Aí, ó. Um podcast aí, ó. Vamos ver isso aí. Pega a ideia. Mas é isso. Muito obrigada por ter vindo. Ai, obrigada a você pelo convite. Vocês que assistiram o vídeo já sabem o que fazer. Curtam o vídeo. Se inscrevam aqui. E é isso. Vejo vocês no próximo, viu? Beijo, Diogo. Beijo, gente.